Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Smulder, bem-vindo ao meu canal. Estou um tempão sem gravar, não é porque eu não quero, é por tempo mesmo. É que assim, eu abri um outro negócio, mais um negócio, e não está sobrando tempo. Estou trabalhando de 12 a 16 horas por dia, então está bem complicado, não sobra tempo para gravar, não sobra tempo para nada. Estou focado nesse projeto, pelo menos até o final do ano, então não sei quando vai subir vídeo, não tenho intenção nenhuma. Hoje eu estou de 600RR. Vocês viram aquela 600... um vídeo aí de uma 600RR dando fuga? Que o cara joga a moto no meio do mar? Pois é, então essa aqui é a própria. Mas não sou eu, tá? Eu peguei esse CBR em abril, aí restaurei ela inteira, ela estava bem judiada, ela tinha caído dos dois lados, mas só ralado, não bateu. Ela caiu na pista. Ela caiu na pista. E aí eu restaurei ela inteira. E o antigo dono não... não cuidou muito bem não. A suspensão estava toda estourada, estava vazando o óleo dos retentores, estava toda arriscada, tive que lixar inteira a canela interna. Pintei todas as carenagens, troquei suporte do painel, farol, carenagem interna, carenagem debaixo do banco, entre outras coisas. Troquei quase todos os parafusos, dei carenagem. Vou entrar aqui no posto, fazer igual o vídeo da SRED. Sai daí, Mondromba. Vamos abastecer aqui. Então essa aí é a CBR. Mandei pintar as rodas, estava com roda dourada. Coloquei... tinha pisca embutido, coloquei os originais, coloquei as linhas de freio original. Opa! É... completa pra mim, comum. Aí deixei a moto bem legal. Fiz a suspensão. Fiz todos os freios, troquei a embreagem. Troquei o líquido de arrefecimento, fluido de freio. Farol. Direito. Coloquei pneus novos, pastilha nova. Dei uma boa geral na moto. Tá novinha agora. Falta ainda chegar algumas pecinhas dela, mas são apenas detalhes, tipo uns três parafusos. E... pouquíssima coisa que falta mexer na moto. Mas ela ficou praticamente zero. Então a moto ficou sem detalhes, praticamente. Né? Muito zero. Ó, as encaixas batendo. As faixas. Troquei os contrapesos, os dois. O manete de freio estava ralado. Troquei os cabos do acelerador, estavam ralados. Falta trocar o retrovisor, que está raladinho aqui. Troquei essa capa. Esse farol. É... todas essas carnagens aqui foram recuperadas e pintadas. Coloquei os parafusinhos das pedaleiras. É... Cara, ficou irada. Saí daqui. Coloquei as pastilhas de freio AP Racing. A princípio eu gostei da pastilha. Freia muito bem. Pegou o freio logo de cara. A princípio não apresentou barulho. Às vezes é comum a EBC apresentar barulho. A moto está outra coisa. Eu andei nela... Quando eu peguei. Estava bem ruim. Suspensão um lixo. Estava toda desregulada. Tanto a dianteira como a traseira. É sempre importante você fazer a manutenção periódica na sua moto. Principalmente suspensão. Estraga, prejudica. Depois... Vou colocar aí na... No vídeo. Umas fotos. Mostrando de como estava a suspensão. Como estava a bucha guia. Do... Da suspensão. Existe... Vai duas buchas nessa moto, né? Uma na canela interna. Que é essa cromada. E uma na canela externa. Fixada ali acima do retentor. E... Elas tem um... Um revestimento. Para poder fazer o deslizamento da... Da suspensão. Não gerar atrito. E o material... É um tipo... Uma borracha. Um silicone. Alguma coisa do tipo. Estava todo desgastado. E estava pegando ferro com ferro. E aí por isso que riscou toda a suspensão interna. A embreagem também estava patinando. Legal. Troquei os discos. Os separadores e as molas. Testando o freio aqui. O freio ficou muito bom. Agora é só curtir. Um... Botão. A moto está retinha. Está da hora. Puxou de bola, parece que saiu da loja. Oh, o RL é gostoso. Seiscentas é bem levinha, hein? Pena que não tem motor nenhum, cara. Pra quem anda de mil, parece uma bicicletinha, se acelera não sai do lugar. A CIDADE NO BRASIL Tô testando a moto aí igual eu fiz com a SRED, freio, suspensão, e é pra entregar pro novo proprietário, pra entregar hoje. Aí ele vai curtir a motoca aí zerada. Vou mostrar mais um pouquinho dela ali. Parar no posto. E boa! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, olha o que foi feito na moto. Esse paralama aqui, ele tava quebrado aqui assim ó. Foi feita toda a recuperação dele, pintura, ficou zero. A suspensão dianteira foi toda refeita. Ela tava vazando as duas, tava toda arriscada. Essa carenagem aqui tava toda ralada. Até furou aqui, furou aqui na tampa, ralou a tampa do motor, foi recuperada as duas, pintou, ficou perfeito. As piscas tava embutido, voltei os originais. Isso aqui são gráficos. Outras coisas que eu disse, troquei o contrapeso, manete, pedaleira. Aquela parte interna aqui, da caixa de bateria foi trocada. A suspensão tava toda desregulada. Pra você ter noção, a posição standard na pré-carga é cinco voltas, sentido horário. Ela tava com uma volta e quatro voltas. Tudo irregular. A suspensão traseira mesma coisa, bem irregular. Troquei esse farol, suporte do painel. Troquei todos os parafusos praticamente das carenagens. Comprei tudo original Honda. Os parafusos da bolha, de plástico, bem bacana. Então tá zerada a moto aí de novo. E aí de novo, é um lindo na pré-carga de hoje. Então tá zerada uma vez bem. Vamos lá. Bom galera, espero que tenha gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.